Drogas na adolescência Drogas na adolescência, claro. Mas, primeira pergunta, o que é a adolescência? Quando começa a adolescência? A adolescência, fisiologicamente, começa quando as meninas menstruam e quando os meninos produzem espermatozoides. Mas, não necessariamente, eles já são adolescentes. Porque a verdadeira adolescência, ela retrata o anseio, a vontade e a tentativa de descoberta que reside dentro da alma dessas crianças que estão se tornando pseudo-adultos, os adolescentes. E a droga, em particularidade, é uma curiosidade. Muitas vezes, é a tentativa de vencer uma castração. Em outras vezes, é uma libertação. E como nós, pais, educadores, médicos, devemos abordar esse tema que é tão polêmico? Então, na minha realidade e na minha experiência como médico, a única forma de a gente abordar o adolescente é através da verdade. E para que a gente consiga falar a verdade com os nossos filhos, nós temos que fazer um retrato de como nós éramos como adolescente. Como nós vivenciamos a nossa própria adolescência. Como nós brigamos com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos irmãos, a fim de conquistar o nosso espaço, a nossa liberdade. Por isso, o conselho que eu dou para vocês é falem a verdade com o filho de vocês. Da maneira mais franca e mais verdadeira. Só assim, nós vamos conseguir enfrentar e, ao mesmo tempo, ter a chance e a coragem de lutar contra as drogas. Esse é o ensinamento que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Muito obrigado.